Nesse episódio, vamos de Mato Grosso do Sul para Santa Catarina. Isso mesmo, depois de visitar todos os estados, estamos voltando para a nossa terrinha. Estamos saindo de Mato Grosso do Sul, sentido a Santa Catarina, e vamos voltar para casa para passar as festas com a família. Nossas viagens não acabaram ainda, não se preocupem. Então, bora com a gente para a estrada. Há uma hora aqui da divisa dos estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, a gente teve o azar de ter mais um pneu rasgado. Quem acompanhou aí os últimos vídeos, está vendo o nosso prejuízo com o pneu. Gente, esse caminho aqui do Mato Grosso do Sul para o Paraná, ele é muito bonito. Só que como o tempo está feio e não dá para subir drone, eu vou botar aqui para vocês umas imagens da outra viagem que a gente fez para cá e conseguiu filmar de drone. E a gente pegou um dia bonito para cá. Então, eu vou compartilhar com vocês essas imagens. Mato Grosso do Sul e Paraná 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 Estamos aqui em Foz do Iguaçu, bem pertinho da divisa com o Paraguai. A gente vai fazer a travessia ali para o Paraguai. A gente quer encontrar aí alguns equipamentos. E a gente deixou nosso carro no estacionamento aqui no lado brasileiro e vai fazer essa travessia a pé. Vocês sabem, né? Nosso carro é cheio de tralha. Aí para a volta, para ser barrado ali e ter uma dor de cabeça, a gente preferiu fazer dessa forma. Então a gente está indo agora e eu vou mostrando o caminho aqui para vocês. Estamos do lado brasileiro já. Atravessamos a fronteira. Nossa, é uma loucura esse Paraguai, gente. Eu nunca tinha ido. Conseguimos achar o que a gente procurava e quase não consegui filmar porque realmente é uma loucura, assim. Um monte de gente a bordo, um monte de loja, muita gente. Consegui filmar um pouquinho o nosso retorno. As lojas estavam fechando já ali quando a gente estava voltando, aí estava mais sossegado. Estamos percorrendo o Paraná. A caminha aqui é bem bonita, tem bastante serra. Não lembrava, assim, que era tanta serra para cá. Faltando 680 km ainda para chegar em casa. A gente está bem ansioso com a chegada porque saudade da família, saudade do lugar também. A gente fica ansioso para viajar e quando está muito tempo fora fica ansioso para chegar em casa também, né? Não desistam da gente, o canal não vai acabar. A gente só está com os novos planos aí. Vamos ver o que vai dar certo. A gente precisa resolver algumas coisas de documento, algumas coisas do carro também, que acaba que desgasta muito, né? A gente está na estrada desde março rodando. Então a gente precisa dar uma geral nele. E também resolver algumas outras questões, alguns planos que a gente está aí. Então tudo isso precisa de um certo tempo. Então a gente achou melhor voltar para Santa Catarina e resolver tudo isso. Mais uma parada em um posto de gasolina. Nossa, gente, a conveniência daqui é top, hein? Sabe aquela comida, assim, de roça, pão caseiro, aqueles bolos, assim, bem gostoso? Aqui tem. Nossa, a gente não tomou café aqui porque a gente já tinha comido. Mas, nossa, a vitrine, assim, da conveniência está muito bonita. Eu até comprei ali umas coisinhas para a gente ir comendo no carro. O Robert está dando uma geral aqui, está dando uma conferida, né? Porque já foi aí mais de mil quilômetros rodados. Então, só dando uma checada para ver se está tudo certo. Ele foi atrás de alguma coisa. Porque aqui também tem loja que vende produto pré-carro, né? Então, foi por isso que a gente parou por aqui. Chegamos em Salo Catarinense. E faltam aí uns 200 km para a gente chegar em casa. A gente mora na região da Grande Florianópolis. Então, agora tem mais umas duas horinhas e meia de estrada. Obrigada por acompanhar a gente até aqui. Chegamos em Santa Catarina. Estamos bem pertinho de casa. E eu queria compartilhar com vocês que no próximo vídeo a gente vai mostrar um lugar que a gente ama na Serra Catarinense. E a nossa viagem ainda não acabou. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho